Foi desprezado e vacuado por alguém que abordeu Devor a ser mãe, se sentou, mas se sabe o que eu quero Quanto é desprezado, eu quero a pena ser feliz ao menos de bater E conseguir uma cana de mochila Foi desprezado e vacuado por alguém que abordeu Devor a ser mãe, se sentou, mas se sentou, mas se sentou Foi desprezado e vacuado por alguém que abordeu Devor a ser mãe, se sentou, mas se sentou, mas se sentou E apelar de mim, eu já bem, não mereço sofrer Era verdade, eu sei o que eu quero Que eu quero a pena ser feliz ao menos de bater Por alguém que abordeu Devor a ser mãe, se sentou, mas se sentou, mas se sentou Foi desprezado e vacuado por alguém que abordeu Devor a ser mãe, se sentou, mas se sentou, mas se sentou Foi desprezado e vacuado por alguém que abordeu E aí o que eu quero a pena ser feliz ao menos de bater Qualquer música sombra por alguém que abordeu Devor a ser mãe, se sentou, mas se sentou, mas se sentou Foi desprezado e vacuado por alguém que abordeu